Olá galera, hoje nós estaremos aqui apresentando como utilizar o emulador do Super Nintendo. O emulador que eu venho aqui apresentar é o Zenez, na minha concepção o melhor emulador para Super Nintendo. Ele é fácil de mexer, nós não precisamos fazer muitas configurações para conseguir o nosso objetivo final, que é estar jogando os jogos da nossa geração, jogos que nos levam àquelas sensações maravilhosas. Então vamos lá, essa aqui é a minha pasta onde eu instalei o Zenez, esse programa, está aqui na descrição. Você, depois de ter se inscrito no canal, depois de ter deixado seu like, você pode ali clicar na descrição, que o link vai estar lá para fazer o download desse emulador e é incrível. Então eu vou já abrir a pasta aqui onde eu instalei ele, está aqui ó, Zenez W, e ele abre exatamente dessa forma. E aqui nós temos os seguintes botões, né, Game, que é onde você vai abrir o jogo, Config, que é a configuração, né, nesse caso aqui, o Input é onde nós estaremos configurando os nossos controles. Esse Sheet aqui é para quem vai usar algum macete, né, algum hack no emulador, eu não uso isso. Netplay, esse emulador ele não funciona bem na internet, não sei porquê, eu creio que esse emulador não tenha sido feito para isso, ele foi feito realmente para nós experimentarmos os jogos. E aqui é uma miscelânea, né, são umas configurações de controles, configurações de como salvar, e aqui é uma, esse about, que é para saber sobre o pessoal que fez esse emulador, que ajudou na configuração, né, na produção desse emulador. Então aqui todo o crédito a essa galera aqui, os nomes que estão aqui, o site. Então vamos lá, vamos para o que interessa, né. Aqui no game é onde nós iremos abrir o jogo, mas essa aqui é a parte final, o LUD é onde eu vou procurar na pasta o meu jogo, no caso aqui, na pasta aqui ao lado aqui, ó, temos alguns jogos, o que os jogos que eu estou jogando, eu sempre coloco na pasta junto com o emulador, na pasta onde está o arquivo, aqui ó, o executável do emulador. Eu sempre coloco os jogos aqui, tem os jogos aqui, ó, Tartaruga Ninja, Stunt Race, Hidic Boy, Mega Man, Lamborghini, Final Fight e muitos outros. E aqui em cima eu tenho a minha pasta de ROMs, tá vendo? Inúmeras ROMs aqui, pronto para serem jogadas. O mais importante, para a gente ter uma, uma boa jogabilidade, né. Aqui em configurações, nós vamos aqui na parte Input e teremos aqui o Controle 1, Controle 2, Controle 3, 4 e 5. Vamos usar esse Controle 5 aqui como referente. Nós iremos selecionar aqui, ó, Keyboard, vai estar em None. Nós iremos selecionar Keyboard Gamepad, clicar em Set, que ele seleciona, e depois vir em Set Keys. E aí, ó, aqui tá vendo? Fora A, aqui ele tá pedindo pra você colocar a tecla ou o botão que vai pra cima. Então nós vamos embora, ó, pra cima, aqui eu tô botando no teclado. Pra baixo, esquerda, direita, o Start, Select, aí ele pede o botão A. Aí você vê, no seu controle, onde fica, lembrando sempre do controle do Super Nintendo, aonde tá mais ou menos posicionado o botão A no Super Nintendo. Pra quem lembra do controle do Super Nintendo, mas pode também ser um botão da sua preferência. Então vamos lá. O A, o B, o X, o Y, aí tem os botões de cima. Pra quem teve Super Nintendo, sabe que tem, né, hoje em dia no Playstation tem, tem quatro botões em cima. Mas no Super Nintendo só tinha um, um do lado esquerdo e um do lado direito. Aqui ele tá falando, for the L button, quer dizer, L de left, que é o esquerdo. Então você vai selecionar, aqui, o botão esquerdo e o direito de cima. E acabou. Algumas seleções não colocam aqui, essa opção aqui, ó. Follow, aí é que tem o U mais D barra L mais R. Isso aqui significa o quê? Que é pra cima ou pra baixo, up ou down. Aí L ou R, que é o left ou right, que é a esquerda e a direita. Isso aqui serve pra quê? Pro emulador ele conseguir fazer as diagonais, né? Ele vai juntar a, o, sem você precisar configurar. Porque se vocês olharem aqui pro lado direito, tem escrito aqui, ó, diagonais. Mas isso não funciona direito. A gente tenta colocar aqui, tá vendo? Up e left e up e right. Aqui, ó, down e left, down e right. Mas isso não tá, não funciona direito. É melhor vir aqui e marcar essa situação aqui, que você vai conseguir colocar a diagonal no seu controle. Então, configuração de controle, nós repassamos. E agora são as configurações mais importantes. Som não precisa tanto. A gente não vai colocar nenhum patch nesse emulador. A gente não precisa melhorar a velocidade. Então, uma última configuração já. Já estamos chegando perto do final desse vídeo. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se você não deu um like, deu o seu like. Mas vamos lá. Aqui, nós iremos agora pra parte vídeo. E aqui nós iremos selecionar a resolução que a gente mais gosta, a resolução que a gente prefere. Tem gente que gosta de tela cheia. Então, se você gosta de tela cheia, tá escrito aqui na legenda. É só apertar o F. Aí ele vai ficar tela cheia automaticamente, independente da resolução que você colocou. Mas, nessa situação aqui, é pra aquelas pessoas que gostam de jogar em janela. E tem a janela pequenininha, tem a janela grande. Essa configuração aqui vai mudar a quantidade de pistols no jogo. Então, quer dizer, o jogo pode ficar pior ou melhor. E eu uso essa configuração aqui, porque ela é a melhorzinha pra eu fazer gameplays. Então, eu deixo essa configuração aqui, essa resolução, que ela facilita a minha vida pra fazer as nossas gameplays. E tem os filtros aqui. Isso aqui que é importante. Você pode testar todos esses filtros que eles aparecem na hora. Ó, tirei o HQ Filter. Mas tem esse, o perigo. Alguns não vão funcionar, dependendo da sua máquina lá, tá vendo? Como altera a resolução, olha aqui, ó. Tá vendo? Ele tira os quadradinhos que ficam no... Ó, esse aqui já dá um aspecto de televisão. NTSC Filter. Esse aqui é o Super Eagle. Ele tira as bordas. Deixa o jogo mais redondo. Tá vendo? Ó, Interpolation. Tá vendo? Deixa com aspecto de televisão também, mais de televisão. É a Interpolaridade. Que tem na televisão. Aqui parece a mesma coisa. Esse Super 2. Olha lá, ele também reduz um pouco as bordas. Eu gosto mais desse filtro aqui. O HQ Filter. Tá vendo? Conforme você vai colocando aqui, ó. 2x, 3x, 4x. É bom te deixar no 4. Alguns não irão funcionar. Então, pra mim, essa configuração é melhor. Se você quiser testar os outros, você pode sem perigo algum. Você não vai estragar seu emulador. Você não vai deixar de jogar. Então, selecionamos esse aqui. Vamos fazer um teste agora em algum jogo. Vamos lá. Tá vendo que os nomes já ficaram redondinhos aqui. Tudo com um aspecto bem melhor. GameLude. Vamos lá. Entramos aqui. Deixa eu botar um jogo onde o pessoal... Pode que você pode selecionar. Tá vendo? Achou a sua pasta aqui, ó. A pasta onde o As-Rons estavam alocadas. Aí eles vão aparecer tudo aqui no automático. Desde que eles tenham a extensão correta que faz funcionar no jogo. Vamos lá. O jogo que eu gosto muito aqui, ó. Bottle Toad. E aí, eu configurei meu teclado aqui, mais ou menos. Não tá muito legal, não. E aí, o jogo vai se desenrolando. E é isso, galera. A configuração é essa. Vocês viram que tudo está funcionando perfeitamente, né? Pra usar o emulador. Esse emulador, pra mim, ele é um dos emuladores mais fáceis de configurar e jogar. Ele entrega 100% do que você... Da experiência que você teve com o seu console original, né? Não vou aqui ficar falando que emulador é melhor que console. Eu, se eu tivesse o Super Nintendo agora, com certeza eu estarei jogando nele. Você pode ter certeza que eu estarei jogando nele. Porque o controle do Super Nintendo, ele é único. Nenhum videogame até hoje me deu uma experiência melhor do que a do controle do Super Nintendo. E hoje em dia você encontra réplicas do controle do Super Nintendo por aí, né? Não vou aqui ficar citando lugares onde você possa ir. Você pode comprar um controle similar ao Super Nintendo e colocar no seu computador e ter uma experiência real. Com esse emulador. O ZSNES. Então ele está na descrição, você pode fazer o download. Você pode botar também na descrição um site que tem bastante ROMs. Um site confiável. Pra que nós possamos ter as experiências aí com esses jogos de Super Nintendo que são muito bons. E se você gostou desse vídeo, mais uma vez inscreva-se. Deixe o seu like. E valeu! Este é o Cancela Games. O seu canal de jogos antigos. Este é o Cancela Games.